Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 1º de novembro. Uhul! Cheguei de serviço tem um tempo, gente. Eu tô cheia de bolinha. Cheia, cheia, cheia de bolinha. Tô toda empipocada. Tô com uma alergia muito feia. Tô tomando remédio e tudo mais. Não fui no médico. Eu tô tomando antialérgico por conta própria, que é o antialérgico que eu tomo por conta da rinite. Gente, eu cheguei em casa, comi um pão que eu tava com fome e descansei um pouco porque eu fui no oculista e ele pingou um anestésico no meu olho. E eu me senti mal, minha pressão deu uma caída, tudo. Então eu tô esperando meu olho ainda tá bem pesado. E aí eu descansei um pouquinho. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui em casa, véspera de feriado, né? Vou dar uma arrumadinha aqui, uma lavada no banheiro, recolher as roupas do varal. O banheiro eu já até deixei de molho com o candida, tanto que meu nariz já tá ardendo. Ó, baguncinha que tá aqui. Tem uma baguncinha aqui. Tem a louça da janta de ontem pra lavar. Deixa eu abrir aqui a porta. Joguei candida aqui no banheiro todo, ó. Já joguei em tudo, ó. Vou tirar essa cortina, vou jogar fora. A gente comprou uma nova pra colocar no lugar. Então eu vou lavar ali. Eu não tenho um lugar pra colocar vocês ali porque meu tripé não fica. Ele não prende direito no armário. Depois eu vou dar uma molhadinha aqui nas plantas. Recolher a roupa. Gente, olha que sol. Bem-vindo, sol. Ontem esse horário tava uma chuva. Que sol por Jesus. Gente, olha o povo subindo fantasiado. Povo feio. Então eu vou lavar o banheiro. Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Mostrar o banheiro limpinho pra vocês. Amores, deixa eu contar um treino pra vocês. Tomei um choque lavando o banheiro. Vocês acreditam nisso? Terminei de lavar ali, ó. As coisinhas tá tudo aqui agora. Eu deixei tudo em cima da mesa, né? Vocês sabem que meu banheiro é muito grande. Tô. Ai, cacilda! Tomei de novo. Porque meu pé tá molhado. Ó, já sequei o banheiro. Tô esperando só segar onde eu coloco as coisinhas pra colocar de volta. Vou dar uma arrumadinha aqui no quarto agora, ó. Só dar uma esticada nesse lençol. Porque aquela parte dali, ó. Eu já falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo separado deles. Porque eu vou fazer aquela geralzona, sabe? Eu vou dar uma lavadinha nessa louça também. Daqui a pouco o Vini vai chegar. A gente vai lá no açougue. Ai, senhor. Gente, eu tô dizendo. Meu celular para de gravar sozinho. Tá um calorzinho tão bom. Mas tão bom. Mas tão bom. Que não dá vontade de fazer nada, ó. Gente, uma coisa que eu quero fazer esse fim de semana. Lavar essa sacada. E lavar esse tapete. De verdade. De verdade. Verdadosa. Precisando. Então eu vou dar uma arrumadinha aqui. Vou colocar vocês aqui pra gravar, beleza? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto